Amor Bom, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu A minha ideia inicial era pegar um ovo cru dentro dessa cesta que vocês estão vendo aí E quebrar na minha cabeça, certo? Só que tem um detalhe Entre todos esses ovos que vocês estão vendo aí Três deles estavam cozidos E eu não sabia disso E bom, deem uma olhada no que aconteceu Esse ovo tava cozido Tava cozido Eu não sabia que tava cozido Tinha 55 milhões de ovos Só pegou o justo cozido Ah, vai esse mesmo Ficou engraçado Nossa, é tão estranho ficar me vendo em Ultramaster HD 4.01100RTX3090 Porque a minha feiura fica mais destacada caso vocês não tenham percebido, tá? Bom, senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E aproveitando essa oportunidade aqui Onde esse vídeo terá um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados Eu decidi trazer um vídeo diferenciado também No caso, fazer uma mudança de cenário Mostrar esse lindo cenário maravilhoso aqui de Santa Catarina pra vocês Porque o jogo que eu vou jogar hoje aqui Está no celular Então eu decidi aproveitar aqui Essa ambientação bonita Cheio de galinha cantando E carro buzinando um pra outro Mas enfim, senhoras e senhores O jogo que eu estou prestes a trazer pra vocês aqui hoje É o jogo Gordon Ramsay Chef Blast Caso você não saiba quem é ele Tá aí Pois é Caso você não saiba Eu ia tentar te descrever Mas como você tá com pressa Então tudo bem, vamos lá A prática leva a perfeição Vamos cozinhar, tá Ele é resumidamente o chefe Jacquin Só que em inglês, tá ligado Inclusive, dá uma olhada nesse compilado aqui Pois é, eu espero que eu não seja xingado no vídeo de hoje, tá? Vamos ver o que vai acontecer Neste jogo aqui Que é exclusivo pra celulares Tá, vamos lá Nível 1 Tá Ok, beleza Aparentemente Não temos nenhuma estrela Bomba Isso aqui me lembra muito Lilisgarden Sendo bem honesto Já me atraiu bastante A Ju especialmente Ela era viciada em Lilisgarden Vamos ver o que vai acontecer Ok Legal É aqui que a diversão começa Vamos lá então Toque para combinar Então no caso a gente precisa combinar os ingredientes corretos É isso? Vamos, vamos movendo Ok Colete todos os cubos para vencer o nível Vamos nessa Então ok Então precisamos de Já pegamos dois queijos Mais dois queijos aqui E precisamos de seis águas Temos duas aqui Duas aqui E duas aqui Easy game, véi GG Fácil demais, véi É praticamente no Lilisgarden isso aqui Então eu já tô familiarizado Aí o maluco decide estourar a cozinha Porque ele ficou puto com a sua receita Maravilhoso Ok Nota mil E a gente coletou inclusive um cash bacana pra nós aqui Maravilha Vamos lá pro nível dois então Por enquanto a gente tá aprendendo os básicos do game né Vamos ver se tem mais alguma pegada diferente Ah legal, perfeito Então ok Então se a gente combinar cinco cubos A gente cria um foguete Que é desses foguetes que vocês acabaram de ver Que vai estourar tudo Então GG Com certeza Tá afim de detonar? Eu vou detonar os pratos, o cliente e o restaurante junto Meu consagrado Tome Ok Então vamos lá O que a gente precisa destruir agora? Eu poderia ter feito esse foguete no meio né Eu acho que seria mais jogo Mas enfim Bom, precisamos de nove fogos Já temos três aqui Dois aqui E ali embaixo Olha só Além da gente destruir fogo Vai dar pra fazer um foguete Eu vou fazer um foguete aqui embaixo É pena que ele é na lateral né Eu queria que ele fosse na vertical Não faz muito sentido né É horizontal e vertical Enfim Eu queria que ele fosse na vertical Mas foi na horizontal Tchau Tô falando demais aqui Vamos destruir isso aqui Tem esses três queijos aqui Mais esses queijos E mais isso aqui Perfeito Level completo Eu só não sei se é melhor A gente destruir mais itens Ou menos né Sendo bem honesto Mas a gente vai descobrir logo menos Olha o tanto de pedra meu consagrado Parabéns pra nós Maravilha Cara, esse tipo de jogo é perigoso Porque ele é muito viciante Tá ligado Eu vi o quanto que a Jo Era viciada em Lillys Garden Eu fico com medo De jogar isso aqui Mas enfim Vamos que vamos né Detalhe, o jogo é de graça O jogo é de graça Ele tá aqui embaixo na descrição Eu conquistei o respeito Do Gordon Ramsay Vocês não tem ideia Do quão que isso é difícil Mas enfim Vamos escolher o nome Manga Croissant Sabe o que eu vou colocar no meu nome? Eu vou colocar É Gabis Ravioli Gabis Ravioli É um ótimo nome Vamos combinar velho Dá pra gente trocar a foto também Deixa eu ver quem mais se parece comigo Ninguém né Vamos combinar aqui ninguém Eu acho que eu vou nesse maluco aqui Porque se ele tiver com uma barbinha Ele já fica parecido comigo Até o cabelo fica semelhante né Ó Eu acho que fica Eu não sei né Vamos É muito estranho MVHD assim Prazer é todo meu Meu consagrado Como é que você tá? Não me xinga não Vem Você viu minha cozinha Agora me mostra a sua Eu prometo não julgar Vamos lá então Vamos ver a cozinha do filho da mãe Que no caso é a gente Ó Maravilha Lindo Maravilhoso Nossa senhora Ele vai xingar Ele vai xingar Meu Deus Desculpa Desculpa Não tive tempo Um total Deve ser derrubado Ele precisa ser derrubado Essa cozinha Direto pro Asfalto E aí Ok Reformar a cozinha Vamos trabalhar em algo Que combine com as novas opções De cozinha Perfeito Compre melhorias Para reformar sua cozinha Armários dois Bom A gente tem Exatamente dois contos Então acho que já dá pra fazer Uma reforma dos armários Bacana né Ok Beleza Então no caso do Lilis Garden Por exemplo Lá você consegue equipar Todo o seu jardim Tá ligado Aqui você vai equipar Sua cozinha O que é bem bacana também Faz sentido com o próprio game Ok Ah legal Então a gente pode trocar A hora que quiser Cara Esses de vidro são Bonito viu Esse aqui é muito padrão Não gostei muito Esse aqui é bem retrô Eu adorei Mas os de vidro Dá um toque mais moderno Assim você poder ver Onde está todos os pratos Assim você precisar abrir Eu gostei mais desse Eu vou nesse aqui Ok Ok Tá bom Gordon Ramsay O que nós vai fazer agora Pega o martelo Pega os pregos Vamos então pro nível 3 né Aqui tem mais algum objetivo Bom Tem os balcões Mas a gente precisa De um real Como a gente vai pegar um real Jogando basicamente É assim que a gente coleta O dinheiro Vamos lá Precisamos destruir 15 folhinhas Ah legal Temos a bomba também No caso combinar mais cubos Ele cria uma bomba mutante Que vai explodir tudo em volta Bum Aí ó Bum GG mano Tá lá Ok Essa partida tá fácil Já dá pra criar inclusive Uma outra bomba aqui Tá Eu vou tentar fazer Fazer um esquema aqui ó Ahn Deixa eu ver Se eu dropar esses aqui Vai dar pra criar Uma outra bomba Se eu combinar A bomba com a bomba Eu vou fazer um desastre Aqui Vamos combinar Ok Ahn Tem bastante água aqui Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou estourar bomba com bomba Super bomba Bum Tá lá mano Já era Easy peasy Tá ligado O legal desse tipo de jogo É que você consegue fazer Tipo todas as combinações possíveis Pra você fazer o bagulho acontecer Isso é muito legal Isso é muito divertido É muito viciante Parabéns pra nós E aí Ok Conseguimos uma grana Já dá pra gente continuar Reformando a nossa cozinha Eu tô sendo comido Por um perinilongo Ok Perfeito Então vamos arrumar os balcões Vamos colocar um bonitão Aqui pra nós Deixa eu ver Qual que eu vou colocar Temos três opções aqui Temos o de madeira Oh O de madeira bonitão O de madeira bonito O de madeira bonito O de mármore Dispulma do mar Não sei se eu gostei muito O preto O preto definitivamente É mais moderno Cara Eu vou de preto Eu vou fazer Uma cozinha top Aqui meu consagrado É realmente Se não tiver na perfeição Absoluta Ele vai te xingar Até a sua última geração Vamos no nível 4 E vamos pegar Mais uma grana Pra gente poder Pelo menos reformar O que é isso? Ah, isso aqui é fácil Irmão Pimentar aqui? Tá, isso aqui eu não conheço Eu não sei o efeito Disso aqui Vamos lá Ah, interessante Interessante Isso aqui vai ser bom Ó Ele vai destruir tudo O que tá no cenário Com a mesma cor Ou seja Agora eu consigo pegar o amarelo E destruir tudo que é amarelo Pô, isso é muito GG Cara, isso é muito GG Aqui eu preciso de queijo Né, meu consagrado Vamos pegar mais uma pimenta Eu ainda preciso de mais queijo Véi Não vem um amarelo Nem a pau, mano Putz, eu fiz merda Eu deveria ter esperado cair mais Mas tudo bem Não tem problema Ahn Deixa eu fazer com vocês aqui Beleza Perfeito Tá quase lá Dá pra destruir isso aqui Bom, os queijos a gente já garantiu Né, não foi uma nota perfeita Excelente Mas acho que foi bom, né Eu espero Ok Essa destruição geral de tudo É muito divertida É muito engajante Ok, perfeito Mais um dinheirinho pra nós O que a gente vai poder fazer agora Será que as paredes Ou será que tem mais alguma coisa Nossa, olha o tanto de experiência Que a gente pegou Perfeito Não, obrigado Desconto de 90% Não, eu vou na raça, tá Você pode tanto gastar dinheiro real Quando você ir na raça Eu vou preferir ir na raça Pra coletar as graninhas aqui Tá ligado Até a gente chegar no Eventual upload aqui do bagulho Ah, agora as janelas Eu achei que era parede Seis vidraças Não, pô Tem que ser nessa aqui, né Pra combinar com o resto da cozinha Uma cozinha moderna Top de Masterchef E aí Nível 5 Que teremos aqui no nível 5 Pra gente Será que vai ter uma mecânica diferente? 20 e 20 Nossa, é muita coisa Meu Deus Ok Isso eu não sabia também Vamos ver o que acontece Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu não sabia o que acontecia Eu deveria ter feito isso Na outra partida, cara Mas tudo bem Não tem problema Bom, eu vou deixar a pimenta ali Pra destruir todos Naquela mesma cor Quando tiver mais, tá ligado? Agora não vale a pena destruir E se eu juntar pimenta? Hum, interessante Se eu juntar pimenta com foguete Eu acho que eu não vou conseguir juntar, infelizmente Detalhe Você tem um nível máximo de ações Como vocês estão vendo ali em cima A gente tem 24 Quando você destrói algo Você perde uma ação Então você precisa destruir tudo que é necessário Até acabar o nível de ações Então esse é o básico Se não destruir Você perde a partida E fim de jogo pra você Nossa senhora Essa jogada foi horrível Mas tudo bem Tá dropando bastante azul agora Ah, já foi Ok Nem precisei destruir A pimentinha ficou lá, ó Forever Alone, mano Será que vai destruir os azuis? Ah, ele vai destruir os azuis também, ó Vai gerar um novo bônus, velho Nice Ok, nada mal Tá vendo? É super fácil de você jogar Super viciante Super tranquilo aqui O que é até perigoso pra mim Porque eu vicio demais nesse tipo de coisa Beleza Level 5 Pegamos mais uma grana Vai dar pra arrumar alguma outra coisa Os azulijos, cara Agora vai ficar bonitão, mano Eu vou colocar sabe qual? Não sei se o... É, vai... Ah não, se bem que o preto Eu não sei se combina muito Porque senão vai ficar muito, muito escuro Muito preto, tá ligado? Eu acho que se eu colocar um branco Vai dar um contraste legal aqui Eu vou meter o branco É o branco mesmo É você mesmo, velho Vamos no nível 6 Vamos pegar mais grana E vamos reformar mais essa cozinha Vamos deixar essa cozinha nos trinques Até o final desse vídeo Combinado? A ardência daquelas Oh, feel the burn Ok, vamos lá Vamos ver o que acontece Se misturar Santo Cristo Ele destruiu toda a partida Velho Que maravilhoso Ok Tudo bem Definitivamente Dica do dia Faça pimenta Muita pimenta Tá? Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui Eu posso botar uma bomba aqui Depois eu posso dropar aqui Depois eu posso botar Essa outra pimenta E depois essa... Meu Deus É muita pimenta, velho Eu vou causar o apocalipse, cara Eu vou causar o apocalipse, mano Eu tô com medo de fazer isso Vamos fazer? Bora Caraca, vai destruir tudo Vai destruir tudo o cenário Tudo Acabou Acabou a partida Acabou, velho Meu Deus, cara Quanto menos ações, né Como vocês estão vendo Quanto menos ações você conseguir terminar os bagulhos Mais pontos você ganha no final das contas, né Então, tipo Quanto mais rápido você fizer Mais pontos você ganha Por enquanto Eu tô invicto aqui no bagulho Mas depois o bagulho vai ficar bem mais difícil Com certeza, velho Eu tô tão alegre que eu poderia peidar aqui Ok Vamos ver O papel de parede agora Vença níveis para ganhar... Ah, eu tenho que ganhar mais níveis, né Não, acho que eu não preciso desse impulso inicial Isso aqui, no caso, são os itens que você consegue utilizar Antes de começar o bagulho, né Mas eu não... Ó, a gente tem quatro foguetes Três bombas E três pimentas, né Isso aqui eu posso acumular Ou eu posso utilizar numa partida que estiver muito difícil Eu não vou usar nada por enquanto Nossa, o que que é isso, velho? Virou o Snake do Nokia? Caraca, que diabo é isso? O que eu tenho que fazer aqui, mano? Calma lá Vamos montar uma estratégia bacana, tá? Vou juntar todos os azuis aqui Fizemos um foguete Perfeito O que mais aqui? Não dá pra fazer muito mais coisa, não, né? Definitivamente não dá pra fazer muito mais coisa Vamos de míssil Vamos de míssil E a gente faz um outro aqui na vertical Que é melhor pra nós Ó, pimentinha azul bárbara, velho Perfeito Maravilha Vamos frir tudo Pra fazer só coisa boa, velho Só pimentinha aqui Na verdade, acho que com isso aqui já dá, viu? Nem precisa gastar ação, velho Vai embora Acabou Tá lá, velho Nice, leque Perfeito É muito satisfatório você ver os bagulhos sendo destruídos assim, tá ligado? É muito satisfatório, velho Dessa vez eu não sou a vergonha da profissão, meus consagrados Será que agora vai dar pra reformar? Eu não vi quantas notas são necessárias pra você montar o copo de parede, né? Talvez agora dê, né? Duas, eu tenho duas Ok Vamos montar o papel de parede E aí você consegue ir progredindo ao longo do jogo Talvez depois a gente consiga ter o próprio restaurante Enfim Cara, não sei, viu? Hum, não sei Eu acho que eu vou nessa aqui Porque aquela parede do fundo, ok, tá ligado? Tem um cinza Um cinza mais escuro Talvez combine com o resto da cozinha Eu vou de cinza Eu vou de cinza Foi o que eu mais gostei desse aqui E tem mais que você libera, né? Só que a gente não liberou ainda Posso fazer ela cozinhar melhor Ok Liberamos um pacote de pre... Uuuuh Dez minutos de pimenta infinita, meu consagrado Que maravilhoso, véi Pra liberar o bônus você tem que assistir um edge aqui do bagulho, tá? Ou eu posso resgatar... Não, eu posso resgatar direto Esquece, eu achei que eu precisava assistir o edge Mas acho que é depois que você precisa assistir pra resgatar umas coisinhas Ok, vamos... Eu tenho pimenta infinita? Pimenta ilimitada Então vamos lá Vamos usar uma pimenta Pra começar a partida já como, véi Ah, agora temos cebola aqui pra gente destruir Sem choro Gostei do trocadalho, meu consagrado Tá, vamos fazer a boa? Vamos fazer a boa Tá, o que... Tá, então na verdade o que você precisa fazer É fazer as combinações próximas das cebolas, né? No caso aqui a gente precisa destruir todas as cebolas, então Eu poderia ter feito um pro lado ali, né? Mas tudo bem, não tem problema Ah, e se eu fizer? Deixa eu pensar Eu posso fazer aqui, certo? Agora eu posso fazer aqui E talvez estourar... Ah, não deu pra estourar a cebola, droga Mas tudo bem, a gente estoura por aqui Agora aqui tá o problema Aqui a gente tem um probleminha Talvez não Não tem um problema Conseguimos resolver o problema GG, tá lá Ó, 24 ações sobrando A gente tá bem por enquanto, viu? Agora o bagulho vai começar a ficar mais desafiador, velho Lascou-se Maravilha Palminhas para nós Ok, mais uma nota de grana Esses jogos de celular são perigosamente viciantes, tá ligado? São perigosamente... Ah, upamos, nice Level 2, cara O que a gente vai conseguir resgatar aqui? 15 minutos de vida infinita Ou seja A gente não gasta vida Pode tentar infinitas vezes Sem se preocupar em perder, velho Lógico que eu vou resgatar Vai, você acha que eu não vou resgatar isso aqui? O novo retrato foi liberado Quer mudar pra ele sentar? Não, obrigado Mas é um retrato bonito Diga-se de passagem O que nós vai fazer agora? Eu nem esperei pra ver ele falar Bom, temos a pia e o fogão A gente precisa de 3 notas no total Então Eu vou aproveitar as pimentas ilimitadas aqui Pra fazer a boa Porque, afinal de contas É sempre bom, né, senhoras e senhores? Então tá Temos uma pimentinha verde E eu vou guardar ela pra depois Caso a gente precise, né? Tá Eu acho que Acho que a gente tem um GG aqui, hein? Temos um GG aqui, senhoras e senhores Temos um GG aqui definitivamente, velho Ok Mais um GG Eu vou estourar isso aqui só pra rir O que mais? Aqui a gente tem esses 3 Tem mais esses 2 Tem mais esses aqui Tem mais esses 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 Tem mais o foguete E tem o barbro Que já vai ser esses aqui Nossa, a gente tem 12 rodadas Pera aí Temos esse E eu acho que isso aqui vai dar bom, né? Bom Se não deu bom agora Então nesse momento vai dar Não tem problema Nossa, faltou 9 ações, cara Quase que a gente perdeu Ainda bem que a gente tá de vida infinita aqui, meus consagrados Por enquanto eu tô GG demais aqui no... Ah, tá Achei que a pimenta tinha ficado sobrando ali, velho Nice 3 estrelas Acabou o armazenamento do celular Ok, estamos de volta aqui, senhoras e senhores Vamos continuar então Porque eu não vi que o meu armazenamento tinha ficado cheio Tô jogando tanto que o vídeo vai enchendo aqui o celular E é daí pra pior, velho Vamos lá então Beleza? Primeira receita O que que será essa receita aqui? 13 dias? Vamos descobrir o que é Beef Wellington Colete estrelas para liberar a receita antes do fim do evento Ok Não faço a menor ideia do que que é isso Mas a gente vai descobrir Vamos ver Não sei o que que fez Mas de qualquer maneira, tudo bem A gente pode arrumar o fogão Eu já vou investir em arrumar o fogão ali A gente tá quase liberando o segundo pacote do dia Ó, agora, porra, agora sim, velho Agora sim, meu consagrado Eu vou botar esse aqui, mano É com certeza esse aqui, ó Que satisfatório ver os hambúrgueres ficando limpos É muito bom, velho Vamos pra próxima fase Aproveitar o tempo que a gente tem de pimenta infinita, né E vamos sentar o sarrafo aqui, meus consagrados Temos que destruir quatro hambúrgueres Fome, deu fome, velho Ok, a gente precisa fazer os hambúrgueres chegarem lá embaixo, tá Então acho que eu vou fazer o seguinte Dezenove não, é vinte Vamos dropar esse hambúrguer aqui Que tá fácil, pelo menos, né Pena que não foi na vertical Mas senão a gente poderia dropar bastante esse hambúrguer aqui Opa Temos três pimentas Um foguetinho Mais outro foguete Ok, eu acho que isso aqui vai dar bom Será que vai dar bom? Claro que vai dar bom, né, senhoras e senhores Pronto, acabou GG Fácil, fácil, mano Cara, às vezes é melhor você, tipo, ter uma estratégia de como que você vai fazer o bagulho Pra você meio que poder farmar os itens pra soltar tudo uma vez e arregaçar o jogo, velho É a melhor coisa que você faz Ok, maravilha Três estrelas Pô, se não fosse três estrelas também Eu ia falar que tá chitado o bagulho, velho Não é possível? E aí? O porto de sol tá bonito Tem uns pássaros voando ali, né Tá mó bonitinho, velho Ok Dá pra gente abrir? O que que é isso aqui? Presente do Gordon Ó, o Gordon Ramsay dá um presente pra nós Dez minutos a mais de pimenta infinita, meu nobre É um bagulho pra você continuar e continuar e continuar jogando Eu vou avaliar depois o game Muito obrigado Agora eu estou arrumando minha pia Dá uma licença aí, velho Vou botar uma pia bem top aqui Porque essa aqui tá toda gordurosa, suja, fodida Essa pia eu acho muito pequena Essa aqui é interessante Tá, essa última aqui vai combinar mais Essa vai combinar mais Vai ficar bonita A gente pode trocar a qualquer momento, né Pelo menos o jogo ele te possibilita disso Qual é, meu nobre? Tá entediado? Calma lá Já tô começando a partida, velho Nossa, olha o tanto de um Lascou-se Martelo? Ah, então temos itens complementares Nossa, que satisfatório Olha Cara, ainda O martelo faz milagres, hein, senhoras e senhores Ok? Vamos destruir esses outros aqui Que vão cair um atrás Ai, satisfatório Eu sei que eu li tanto esse bagulho, velho Tá O que que eu vou fazer agora? Vou juntar isso aqui Eu vou juntar isso aqui Dropar os hambúrgueres ali Eu precisava muito daquela pimenta ali do lado, meu consagrado Eu vou tentar pegar Ou não Acho que eu não preciso Eu posso só fazer isso aqui Juntar os dois Ele vai destruir a porra toda E acabou, mano Já era Ah não, ó Ele espalhou bomba no cenário Nossa, foi melhor ainda Ok Não mudou nada não, meu consagrado Mas tudo bem Eu aceito dessa vez Acabou Tá, temos três itens misturados, velho Se eu não destruí tudo agora, pelo amor de Deus, velho Nó Já era, já era Acabou Acabou Não tem mais Nossa Essas estouradas de fogo de airspeed Isso foi embaçado, velho Foi embaçado, cara Foi muito bom Muito obrigado, Gordon Eu sei que eu sou o melhor jogador de jogo mobile da face da terra Vamos coletar esse dinheirinho aqui Que mais dá pra gente informar A cozinha já tá top já Vocês viram que tipo, em questão de 20 minutos aí Minha cozinha já tá Linda, maravilhosa de morrer, né Aí, aí A gente precisa ir mais um dinheiro Dá pra reformar essas coisas ainda, viu Como a gente tem pimenta infinita pra nós aproveitar Nossa, tem um super hambúrguer, cara Ah, é um Big Mac É um Big Taste, mano Calma lá Como que eu vou fazer isso aqui? Tem um cachorro se matando ali, hein Hein, meus consagrados Ah Então esse aqui, no caso, ele vai exigir que a gente destrua dois blocos, né Não é tão difícil assim, não, né Eu não deveria ter feito isso Eu deveria ter colocado do lado Mas tudo bem Pelo menos vai dar pra gente mesclar uns bagulho bárbaro aqui Certo? Ok Vamos fazer a boa com esses aqui Tá lá Acabou Fácil, mano Brilhante Easy peasy Demais, demais, cara Meu Deus É muito easy, velho Muito easy Bem feito Beleza Vamos continuar aqui Já estamos no nível 12 Quantos níveis, quantos milhões de níveis será que tem nisso aqui, velho? Porque o bagulho aí tá começando a ficar mais cabuloso, velho Mas conforme você vai tendo estratégia É fácil Agora você pode decorar sua cozinha sempre que quiser Então a gente liberou a possibilidade De reformar o que a gente quer Aonde, qual ponto que a gente quer Dá até pra botar um quadro ali Pelo que eu tô vendo Ok, perfeito Vamos dar uma olhada como é que tá Ó, dá pra botar uns produtos ali em cima Dá pra alterar aqui embaixo Ok, muito obrigado Bom, essa opção de cozinha ainda está sendo baixada Então no caso a gente precisa esperar baixar E conforme você vai jogando ele vai baixando as coisas Pelo visto, né Tendo uma visão melhor da cozinha Ah, legal Aqui a gente consegue ver sem o HUD, né Sem as opções que você consegue reformar, velho Nossa cozinha já tá linda por enquanto Perfeito Vamos voltar à ação então, meu querido Gordon Vamos aproveitar o tempo que temos aqui De pimenta infinita Pra sentar o sarrafo nas cebolas aqui O que tem que fazer mesmo? Oh, shit Isso é um abacaxi? Não é um abacaxi Não é um abacaxi Acho que foi erro de tradução Isso não é um abacaxi Isso é uma cebola Claramente isso aqui é uma cebola, velho Até porque isso aqui é um descascador de cebola, né Mas enfim Talvez ele tenha feito um trocadalho pra rimar E eu não tenha percebido que eu sou burro, talvez, né Talvez, assim Só talvez Ok, dá pra fazer a boa aqui Beleza, beleza, beleza Creuza E aqui Bom, já dá pra pegar quase todas as cebolas aqui GG Tá lá, mano Tá lá Pronto Tudo bonitamente boniquinho, velho Maravilha Caraca Oi, eu tô platinando o game, não é por nada não, mas ó Tem que virar um chefe de cozinha profissional depois disso aqui, velho Vamos lá, vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma Eu poderia parar aqui, mas eu quero fazer mais uma, velho Quero reformar mais Quero reformar muito mais Quero... O barco, né Maravilha, 47,5, velho Boba... Oxi Caraca Faça qualquer compra na loja pra obter esse item exclusivo Cara, que da hora, mano Você ganha o Bobo Red do Gordon, mano Se fosse do Jacquin eu ia hypar mais ainda, né Mas tudo bem Aqui o nosso Jacquin Lá fora o Jacquin deles Vocês entenderam, né Eu troquei as frases O que é isso aqui? É um... É uma taturana? Vocês viram que eu não me dou muito bem na cozinha, né? É uma taturana isso aqui Combine pra cortá-lo Ok Vamos combinar Ah, então você tem que combinar vários pra ir cortando ele em pedacinhos, mano Ou seja Quatro Cinco Seis Tem mais ainda? Meu Deus Sete Você tem que combiná-lo sete vezes, mano É muita coisa, cara Isso aqui é complicadinho, velho Calma lá Beleza Vamos mesclar umas coisinhas aqui Ai Sai daqui, ô perenilongo, maldito Vamos mesclar umas coisinhas aqui pra ficar babro, velho Vamos Ah, deixa eu juntar esses aqui Talvez faça uma diferença legal, né É, não fez... Não fez porque a gente não combinou perto do prato aqui, né Mas tudo bem Pronto Agora combinamos Perfeitamente cozido, senhoras e senhores Já tá lá, tá lá, velho Já era Ok Maravilha Perfeito Perfeito, meu consulado Me dá essa grana, velho Dá pra reformar mais alguma coisa aqui? Eu não sei Mas a gente vai descobrir agora Não sei se dá pra reformar mais alguma coisa Estou bugado Nem sei o que a gente pode reformar agora O que tem que reformar? Aparelho de... Ah, dá pra reformar tudo já GG, mano Tá lá O que a gente vai colocar de aparelho de cozinha, mano? Ah, tem uma cafeteira Tem uma grelhadeira Eu parei de gravar E temos aqui também uma torradeira, senhoras e senhores O que eu vou colocar, velho As outras coisas ainda estão baixando, infelizmente Acho que eu vou colocar uma cafeteira Pra ficar bonita e robusta, né Ah, ok Perfeito Agora utensílios cozinha Quase liberei o último baú, hein, meus consagradores Quase, quase Jogou perto, velho Tá, o que eu vou colocar? Vou colocar umas panelinhas bonitas, né Eu acho que essas... As brancas As brancas vão dar um ar de novo aqui, tá ligado? Vai combinar melhor com o bagulho, tá? Vamos uma última vez aqui no último nível, tá? Porque a gente tem pimenta ilimitada E eu quero aproveitar pelo menos um pouquinho mais, né? Ok, objetivos 12 cebolas E 27 pedaços do bagulho, cara Isso aqui vai ser complicado Meio que a cebola me lascou aqui, né? A cebola me lascou Porque como que eu vou combinar perto da cebola Se tem cebola? Pera aí Dá pra combinar aqui em cima, né? Agora o negócio ficou mais complicado, senhoras e senhores Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, velho Calma lá Vamos cortar aqui Corta aqui Corta aqui Come aqui Corta aqui Explode aqui Maravilha Só temos 5 ações Oh, shite É, eu tô tentando, Gordon Mas aí tá meio complicado agora Agora complicou Agora complicou Calma lá Será que eu consigo fundir Pra fazer algo bom? Não, né? Não deu pra fazer muita coisa, né? Não deu Não deu É minha última ação Não vai dar Ai, droga Tenha mais 5 ações Para continuar jogando Ok, dá pra gente continuar normalmente Ah, não Dá pra continuar Eu gastei 100 moedinhas Mas ok Temos mais 5 ações só Aí Aí vai ser problema, né? Pera aí Deixa eu fazer aqui Como é que agora Exige raciocínio total, mano Calma aí, Gordon Você tá me atrapalhando, caceta Pera Tá Vamos ver Tá nice, velho GG GG Arregacei o rabo do jogo, velho Tá ótimo Parabéns pra nós Ok, senhoras e senhores Vocês já viram que se eu continuar aqui Eu vou passar umas 40 mil horas aqui em cima E os pernilongos já estão me arregaçando todo aqui Mas enfim Subimos de nível mais uma vez Nível 3 Que era a minha meta inicial aqui, né? Toque para abrir Perfeito Mais 15 minutos de foguetinho Conforme você vai o pano e tudo mais Você vai resgatando mais item E vai podendo equipar mais a sua cozinha Inclusive a minha já tá maravilhinda Maravilhosa aqui, tá bom? Gente, o que vocês acharam deste game aqui? É um jogo completamente diferente De absolutamente tudo que eu trouxe aqui pro canal, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado Mais uma vez aqui dessa bagaceira, tá bom? Novamente, se vocês gostaram do vídeo Deixem um like Se inscrevam aqui no canal Pra não perderem nenhuma novidade E pra quem se interessar pelo jogo Link aqui embaixo na descrição E no comentário fixado Vai dar uma conferida Que vocês não vão se arrepender, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui Porque como vocês estão vendo Tá anoitecendo, inclusive O pôr do sol tá lindo ali atrás Eu vou ficar observando esse pôr do sol aqui A gente se vê na próxima, galera Um beijo Falou Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho